Estamos no aeroporto doméstico de Luanda para uma viagem com destino a Catumbela onde vamos celebrar as festividades da cidade de Lubito para a nossa deslocação escolhemos a companhia aérea Flayangora. Bora lá! Amor, eu agi sem pensar Juro por Deus não tive a intenção de te magoar, amor Estamos juntos, até já, até já, até já Eu sei que errei feio Mas infelizmente só mais tarde o arrependimento veio Amor, te causei muito sofrimento Mantei toda a confiança que tinhas em mim És a solução para eu sorrir diante dos problemas O aditivo ser para melhorar a minha vida És o antibiótico perfeito para sarar minha infinidade És a fórmula mágica É a razão mais lógica Para eu dizer que amo Te amo Te amo Te amo Te amo Demos esse privilégio à população da cidade de Lubito Temos aqui o nosso Matias Damásio, o grande cantor Ele canta, escreve, ele é muito bom, é muito bom mesmo Todas as músicas do Matias são maravilhosas É sempre um prazer voltar à terra Eu escrevi muitas canções aqui E aqui é o meu berço, onde eu nasci É sempre um privilégio voltar aqui com o show A visibilidade da minha cidade, eu nasci aqui Oh, meu Deus Olha, eu estou muito feliz, de facto, por estar aqui Acho que não podiam ter escolhido o melhor Espera, só faltava a Yola Semedo Mas eu falhei Eu não consegui Mulher A força do nosso amor Eu desistei Eu desistei Nós sabemos que o Matias Damásio é um grande cantor E... Sem explicação, sem explicação Eu, por acaso, não sou de Lubito Eu sou de Luanda E vivo no Ambo, mas eu amei Foi um show e tanto Amor Ei Eu amo Eu amo Ei Eu amo Eu amo Ei Eu amo Eu amo Eu amo Muito obrigado, Lubito, até uma próxima oportunidade Grande Música